Aqui é o Diego, estou apresentando para vocês o DNS Jumper, que é um pequeno aplicativo, um software gratuito da Sordum, para aumentar a velocidade de navegação. Aqui tem a escolha de servidor, DNS, aqui eu já dei uma alterada, botei o giga DNS, aqui bem baixo, 1.46. Eu já tinha feito antes, agora eu vou mostrar a vocês aqui como é que ele funciona, vou no DNS mais rápido. Aqui está a tela dos servidores. Eu já tinha colocado o giga DNS para fazer o teste, eu estou colocando o Google, que é muito rápido, o mais rápido para fazer o teste. Aí deu o Google como o mais rápido, mas para mim aqui ele está meio instável, então eu vou tirar ele, Vou fazer o teste de novo com o giga DNS. O giga DNS, está seguindo o mais rápido, para mim está funcionando legal, vou aplicar, ele é automático, eu gostei muito desse programa porque ele ajusta automaticamente o DNS. Eu sempre atualizo esse programa, deixo sempre atualizado. Aí nas opções aqui, eu vou em definição para ir na lista do DNS, que aparece lá no começo. Aí aqui eu coloquei o giga DNS. Essa é uma opção legal, que dá para adicionar mais, né, dessa lista, padrão dele. Outros servidores, né, só clicar em adicionar. É bem rápido aí, bem fácil de mexer. Uso bastante. Aí essa... A setinha aqui, ela atualiza. E vê o tempo de resolução atual. O detalhezinho aí do DNS Jump, né. Legal. E é da sordum esse DNS Jump, né. Eu também fiz o teste com DNS Benchmark. Para ver bem o gráfico, né, das conexões dos servidores DNS. Aparece sempre o Google em primeiro lugar. Já utilizei bastante também, né. Mas como aqui eu tenho um leve... Uma instabilidade, eu prefiro usar o... O giga DNS. Que é o segundo mais rápido. Também estou fazendo o teste do IPv6. Tanto do... Tanto do... Giga DNS e também do... Google. Para ver qual que tem o maior desempenho, né. Então ainda estou fazendo o teste. E esse DNS Benchmark também é um bom. Freeware. Também é um programa aí para fazer o teste. Muito bom. E é isso aí. Valeu!